Eu vou te ganhar, hein, Naila? Eu vou te ganhar! Ah, quero só ver! Eu ganhei isso aqui já até de admin, até parece que eu vou perder pra você! Vai sim, vai sim, porque eu tô muito bom nessa corrida agora, viu? Aham, eu quero só ver! Eu quero só ver! Olha só! Tá ficando pra trás? Tá comendo poeira? Ah, você tá usando o poder! Ah, e você não? É porque eu esqueço de usar! Ah, é só não pode usar nas curvas, mas depois pode, não tem problema nenhum! E usar o poder nas curvas é problema, né? É, porque se acelerar na curva, já precisou sair pra fora da pista! É verdade, mano! Tipo, eu fiz agora! É, pois é! Aí sai e fica lento! Mas nessa parte aqui é boa de usar, nessa parte que dá a rampada! É, que vai lá longe, ó! Verdade, verdade, verdade! Olha, olha, olha! E deu a lógica, né, Kira? Deu a lógica! Ah, mano, foi por pouco que eu não ganhei! Foi por pouquinho! Ai, eu esqueci de cruzar a linha! Quase que você pode! Nossa, se eu ganhar, você ia ser bom! Mas eu quero revanche, Naila! Bora pra mais uma revanche! Ah, não, 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 não! Não, 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 Kira, já deu, né? Não! E já deu, mano! Bora, bora mais uma aí, vai! É porque agora eu tenho que... Tá no meu horário reservado, eu tenho que fazer uma coisa! Ah, não! Lá vem você que está nesse horário reservado de novo, Naila! Para com essa frescura! São só oito minutinhos, se você quiser! A gente pode jogar depois, daqui a oito minutos, tá bom? Mas, Naila, você está todo dia com esse horário reservado, que você quer ficar sozinho, sozinho! Para com isso, mano! Depois... É! Daqui a uns meses você vai saber o porquê, você vai me agradecer! Não se preocupa! Até logo, Kira! Mas aonde é que você vai, Naila? Eu vou... Ah, eu não posso falar, é segredo! Ah, tá bom, Naila! Tá bom, tá bom! Tchau, Naila! Tchau, Naila! Porque eu vou descobrir de uma vez por todas que negócio é esse de hora reservada que o Naila está querendo faz tempo! Eu vou seguir ele, galera! Já faz dias que ele está tendo esses minutinhos que ele quer ficar sozinho, longe de todo mundo! E eu não sei para onde é que ele vai, mano! Mas eu vou descobrir onde é que está ele, velho! Ele sumiu! Ah, ele deve estar lá pelo centro! Deixa eu ver aqui... Ah, ele está indo ali, ó! Ele está indo para algum lugar! Será que ele vai entrar na loja Premium? Ah, não! Parece que ele está indo para trás do Juice! Mas, nossa, parece que está andando igual uma lesma lenta! Para que andar tão devagar assim? Bom, vamos subir por aqui e vamos espionar ele para ver o que ele está fazendo nessa hora reservada dele! Dessa vez... Mano, galera, faz quase uma semana que ele está nisso! Eu já estou cansado, já estou morrendo de curiosidade! E eu vou descobrir agora o que ele faz aqui... Ah, ele está aqui atrás! O que ele faz nessa hora reservada, mano! Cara, vou sentar aqui! Deixa eu sentar... Pera aí! Ah, que boa! Ai, quase que ele me viu! Ah, na verdade eu estou te vendo! Ah, é... Ah, é... Ah, é... Não, não... Oi, beleza! Eu estava aqui observando a paisagem! Está bonita a paisagem, né? Aham! Eu sei que você está tentando descobrir o que eu estou fazendo! Mas olha, eu me precavi como um bom espião! Não vai dar certo, tá? Pera aí! Como é que você sabia que eu estava aqui, hein? Ah, porque eu te vi! Kira, eu estou monitorando tudo! Porque dessa vez ninguém vai me monitorar com câmera! Nem adianta colocar câmera, que eu estou sabendo que você vai ter, tá bom? Câmera! Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo! É muito secreto! Como assim câmera, Noila? Porque tem como colocar câmera e você pode tentar descobrir pelas câmeras, mas não vai dar certo! Ah, se eu tentar colocar câmera de segurança, que boa ideia! Ah, mas você está dizendo... Ah! Eu já coloquei câmera em todos os lugares para ver se alguém está perto, então não vai dar certo! Pera aí! Você colocou câmeras aqui em volta para espionar se alguém chega perto? Sim, e na hora que eu cheguei aqui atrás eu vi você chegando, nossa! Ah, mas eu não queria te ver não! Eu estava procurando a paisagem que eu falei, entendeu? Ah, tá! Tudo bem! Ah, e ainda bem que você não quer me ver, porque se você tentar não vai dar certo! Então, até logo! Até, Noila! Falou! Até! Como assim ele se preparou tanto? Ele colocou câmera para ver se tem alguém chegando! Quer dizer que se eu me aproximar ele vai saber que eu estou chegando! Ah, não é possível! O que será que é tão secreto assim que eu não posso ver? Galera, eu sei que vocês estão tão curiosos quanto eu! Então eu vou ter que dar um jeito de colocar, de espionar ele, mas como eu posso fazer isso? Ah, meu Deus! Me ajuda, me ajuda! Alguém me ajuda! Hum, certo! Ninguém pode chegar lá perto para espionar! Mas e se a gente conseguisse espionar sem que ninguém chegasse perto? Quer dizer, pelo menos não uma pessoa! Vai ser outro carinha que vai chegar bem perto e vai ajudar o Kirinha nessa missão! Vem cá, senhor robôzão! Você tem alguma coisa que eu preciso que vai me ajudar muito? Tcharam, tcharam! Ali! Aqui estão vocês! Os drones do PK-XD! Ainda bem que o cientista maluco fez uma nova invenção para que eu pudesse controlá-los! Certo! Eu só preciso pegar o meu... Como é que fala? Pegar o meu... Tablet? Para fazer a configuração para controlar esse drone! E aí eu vou pegar ele e vou poder usar! Tá, deixa eu ver aqui... Aham, tá certo! Beleza! Boa! Consegui! Consegui! Peguei um drone! Agora eu só tenho que ir lá fora e usar! Mas eu tenho que achar um lugar seguro para usar esse drone! Porque os drones não passam por portas, né? Então eu tenho que usar ele aqui na parte de fora! Já sei onde eu vou! Eu vou aqui atrás do robôzão! É um lugar bem seguro! Eu acho que o Noura não vai vir por aqui! E não vai me encontrar controlando os drones por aqui! Tá certo! Vamos abrir aqui então! Lá, lá, lá! Certo! Eu acho que está na hora de soltar o drone! Deixa eu sentar aqui! Porque aí eu fico ainda mais escondido! Ok! Vamos lá, dronezinho! É agora! Tomara que a imensão do servista maluco funcione! Funcionou! Eu nem acredito! Eu estou num drone! Ah, que da hora! Isso é muito, muito top! Agora eu consigo ver todo mundo! E ninguém está me vendo! Porque eu estou sendo controlado através de um drone! E agora o Noura não vai desconfiar! Deixa eu ver se eu consigo vir aqui por cima do Juicy com o drone! Porque é um pouco difícil de controlar! Tá, não consigo pular! Eu vou ter que dar a volta! Beleza! Deixa eu dar a volta aqui! Eu acho que por aqui ele não vai me identificar! Cadê o Noura? Ah, ele está aqui! Ele está aqui! Ele está trocando de roupa! Será que está acontecendo? Ah! Esta é a história de dois grandes amores! De duas grandes pessoas que tiveram dificuldades para tentar ficar juntos para todos sempre! O que é isso, velho? Ah, meu Deus! Julieta! Julieta! Não! Por favor! Nós precisamos ficar juntos! Julieta! Que isso é essa! Nem você! Eu não sou ninguém, Julieta! Calma aí, mano! Isso aqui está muito engraçado! O quê? Oh, Romeu! Não, Romeu! Meu Deus, mano! Que isso! Não é a Julieta! E é o próprio Romeu? Eu quero ficar com você para todos sempre, Romeu! Nós precisamos ficar sempre! Caraca! Isso aqui não vai terminar, será? Mano, esses são os oito minutos melhores da minha vida! Quer dizer, eu acho que já está no final, né? Já está aqui um tempinho, não deve ser oito minutos! Mas nem tudo são flores! Então, Romeu e Julieta não poderam ficar juntos para sempre! Confiram a história! Ah, Julieta, não! Mas a gente não pode ficar juntos, porque eu quero ficar com você para sempre! Mas, eu não vou poder! Então, se nós não podemos ficar juntos, eu não sei o que nós faremos, Julieta! Ai, Romeu! Ai, eu tenho que pensar num grande trano! Nossa, que trano? É plano? Ai, meu Deus! Todos os mesmos ensaios... Eu acho que ele errou a fala! Amanhã tem que ensaiar mais, eu não estou bom ainda! Eu acho que deve dar um ensaio, galera! Ele deve ir embora! Eu vou voltar para o drone! Espera aí, deixa eu desativar o drone! Meu Deus, galera! Isso foi hilário! Eu não acredito! Eu preciso encontrar o Lala para zoar ele! Noilão! Noilão! Cadê você, mano? Cadê o Noilão, galera? Está ali, está ali! Ei, Noilão! Tudo de boa aí? Terminou a sua hora reservada? Terminei, terminei! E como é que foi o ensaio da sua peça hoje? Pessoal, eu deveria dizer... Romeu e Julieta! Ei! Dona Julieta! Que falou que está sempre errando naquela parte, hein, Noilão! Sempre errando naquela parte! Mas só eu sei disso! Pera! Não tem como dizer isso! Explica isso! O que você estava fazendo? O que ensaio era aquele, mano? Ah, agora que você já sabe, eu posso falar! É a minha nova peça! Romeu e Julieta no PKXD! É um monólogo! Eu estou ensaiando para apresentar! Ah! Não tem ator! Ninguém quer atuar! É um monólogo! Por isso você atua sozinho! Sim! Mas você não deveria saber isso, não, viu? É, saber o quê? Eu não sei de nada! A minha boca é um túmulo! O seu segredo vai comigo, Noilão! Ah, tá bom! Ah, então obrigado, querida! Eu nunca faria um vídeo disso e postaria no meu canal, né, Noilão? De jeito nenhum, né? É! Por que você falou como se você estivesse fazendo isso nesse exato momento? Impressão sua! Ah, tá! Ainda bem que você é um ótimo amigo e nunca ia me gravar para me explodir no YouTube! Não, claro que não! Não, não, não! Isso não se faz, né? Nem se eu tivesse um novo drone que o cientista maluco inventou, né? Mas por que você falou como se você realmente tivesse um novo drone aí? Mas você está com coisa na cabeça, mano! Vamos voltar para brincar? Você falou que era o que a gente podia voltar para brincar, né? É, vou te dar a chance da revanche na corrida, vamos! Beleza, bora! Galera, explode o like que esse vídeo vai bombar! Tchau, tchau!